Estamos falando dos estudantes da Universidade de Santo Amaro, sete já foram expulsos da faculdade, no entanto há uma cobrança para que eles sejam punidos, também de outras maneiras. Até o momento ninguém apresentou reclamação à delegacia, a polícia de São Carlos, que foi a cidade onde isso aconteceu, está investigando a atitude dos alunos da Universidade de Santo Amaro. O delegado responsável disse que ninguém foi lá registrar o boletim de ocorrência, mas ele está pensando em inclusive vir a São Paulo para até pegar e conversar com a faculdade para entender melhor o que aconteceu a respeito disso. Além disso, o Centro Universitário São Camilo também apura a conduta dos seus estudantes na competição. O Centro Universitário São Camilo disse em uma nota divulgada que avalia cuidadosamente uma punição aos alunos que apareceram no vídeo. O Centro afirma que analisou as imagens e vai desenvolver ações educativas com apoio dos professores e alunos. A Universidade de São Camilo disse que iria investigar também se os seus alunos também ficaram nus. As imagens dos estudantes da São Camilo foram divulgadas na internet após o vídeo em que mostra os alunos da Unisa exibirem suas partes íntimas. E segundo o Centro Universitário São Camilo, as atitudes como essas ocorridas recentemente não dignificam ninguém e podem comprometer de forma irreversível o futuro profissional de alguns alunos. E aí tem essa questão envolvendo também agora mais uma faculdade. E aí, Otález, o que faz com um caso como esse? É a elite mostrando a bunda. É o que essa gente nessa cena aí mostrou. O que eu fico impressionado é... Isso daí foi quando? Foi lá em maio, parece. Quer dizer, desde então a faculdade não fez nada, a faculdade dos alunos não fez nada, está fazendo agora, e a faculdade onde houve esse torneio também não fez nada. Quer dizer, e isso está ocorrendo nesses cursos de medicina seguidamente. Houve uma precarização da ética da medicina no país. Mas, infelizmente, essa é uma verdade que a gente tem que lidar. Os médicos, as entidades médicas foram contra ações, contra a vacina. Teve entidade médica contra a vacina, a favor da cloroquina. Houve uma precarização ética da medicina no país. E é preciso retomar a discussão. Não é preciso agora os cursos de medicina terem cadeiras éticas mais fortes e capazes de reprovar quem não tenha uma visão ética do trabalho. Como é que essas pessoas vão ser médicos com essa visão? É um horror. Como é que as mulheres vão se tratar com esses rapazes quando se tornarem profissionais? Como é que pode? Eu não entendo. Eu realmente acho que tem que haver uma atitude mais drástica e mais efetiva de reeducação ética nos cursos de medicina. Ontem, o ministro da Educação, Couto, ele se pronunciou sobre isso. Falou que é preciso mais do que a expulsão. Falou que ia se aproximar do caso, inclusive, para conversar. Ele falou que é uma universidade pública, mas o Ministério da Educação tem que e tem que também estar perto disso. O que é possível fazer por parte de governos, inclusive, professor Couto? Ele não gosta quando eu falo do professor. Olha, esse caso é mais grave do que parece. A gente ri, porque no fundo é ridículo. Isso aí, elite mostrando a bunda, o pessoal que paga 10 mil reais por mês de mensalidade nessa faculdade. É a elite da elite. É classe A, 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 A. E são os médicos, os futuros médicos que vão cuidar da vida dos nossos filhos e netos. Esse é o drama. E eu me pergunto por que isso é tão comum. Nessa UNISA não é o primeiro caso. E entre médicos é muito comum. Geralmente, quando tem essas bacharias aí, tem faculdade de medicina no meio. Seja público ou particular. Então, o Tales tem toda a razão que tem que ver o que é discutir de ética médica nessas faculdades. O delegado que vai ouvir os alunos deveria ouvir também os professores e os diretores das faculdades. E eu digo por que as meninas lá do vôlei não prestaram queixa na polícia? Porque ficaram com medo de represagem. Olha, olha. Mas os professores, os diretores lá de São Carlos, da faculdade, poderiam e deveriam fazer a denúncia. Porque o que esses rapazes fizeram é crime. Não é uma brincadeira. Do Brasil, da elite, dessa elite podre aí, não se sabe mais o que é brincadeira e o que é sério. O que é crime. Tem tantos casos de racismo por aí que o cara também fala, não, foi só uma brincadeira que eu fiz. Ainda ontem, um vereador aqui em São Paulo foi caçado por causa disso, por causa da brincadeira que ele fez com um amigo dele negro. Perderam a noção. Eu acho que se criou um caldo de cultura nos últimos anos no Brasil muito perigoso. e tudo isso está ligado. Quando tem essa discussão aí sobre o casamento gay, quando se discute marco temporal para indígena e tal, a marca disso comum é o retrocesso. A extrema direita não se conforma de ter perdido a eleição. É a pauta dos costumes, né, Couto? Que eles não deixam morrer, como a gente já falou, que não deixam morrer. Agora, você até tocou, era até um assunto que eu queria te perguntar, Couto, você até como morador também de São Paulo, isso que aconteceu ontem em São Paulo com esse vereador Camilo Cristófalo foi muito importante, porque isso foi algo inédito na história da Câmara Municipal de São Paulo, quer dizer, um vereador que ocupa ali o microfone para soltar uma frase racista, né, porque o áudio dele vazou ali do plenário, ele falando que, ah, eles arrumaram e não lavaram a calçada, é coisa de preto, isso vazou no microfone, porque eles têm o microfone acoplado ali nas cadeiras, né, e aí, por conta disso, começou a ser investigado, isso aí rolou muito tempo, alguns achavam que não ia dar em nada, ontem saiu a decisão, caçado, caçado, e a partir do ano que vem, oito anos inelegível, Camilo Cristófalo, não poderá se candidatar, e foi caçado, perdeu o mandato por racismo, isso é muito educativo, não é, Couto? Muito, muito educativo, belo exemplo, é assim que nós vamos mudando as coisas, sabe, é desse jeito, com exemplos, com concretos, né, o argumento que esse vereador usou para se livrar da pena, o mesmo que tantos outros malandros falaram, não, eu só estava brincando, não é mais brincadeira, não, é tacana, sabe, invadir prédios públicos em Brasília fim de semana, não é passeio no parque, como o Alexandre Moraes falou, sabe, é crime, e esse pessoal tem que ser punido, só tem um jeito de mudar as coisas, é com punição, porque o que estimula esse tipo de gente é a impunidade, é isso que nós temos que combater.